Gostava de ler dois versículos, diz assim em Romanos capítulo 10, verso 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos aqui, à Igreja, Comunidade Cristã Restauração, pelo facto de me enviar a Moçambique. Foi um tempo com uma dupla missão. Uma missão dividida entre aquilo que estamos a fazer naquela nação, como CCR, e aquilo que fazemos como Paulo Cardoso Ministries. Então, eu quero agradecer a cada um de vós. o vosso empenho, o vosso contributo, as vossas ofertas, as vossas orações, tudo aquilo que os irmãos fizeram para que eu pudesse deslocar-me até Moçambique. E quero aproveitar também a ocasião para agradecer a todos os parceiros do PCM, que de uma forma tão extraordinária, tão generosa, contribuíram para poder realizar as conferências, tanto na Beira como em Maputo. Foi um tempo fantástico. Eu quero dizer aos irmãos, foi um tempo fantástico. Em que pudemos desfrutar da presença de Deus. E mesmo no meio de tanto calor, eu ficava feliz de manhãzinha, porque eu olhava para os meus pés, às vezes inchados, e dizia, quão formosos são os meus pés. Porque eu estou aqui para anunciar a paz e as boas novas. Isto é uma invenção minha, mas pronto. A realidade foi um tempo, de facto, muito bom. Eu quero mostrar aos irmãos algumas fotos para vos encorajar. É claro que está muito reduzido, mas os irmãos vão poder verificar. E queria expressar, acima de tudo, a minha gratidão. Quero mesmo expressar a minha gratidão. A cada um de vós e a todos os parceiros. Todos os parceiros do PCM. Ora, aqui nós estamos na conferência na Beira. Algumas destas fotos estão assim um pouco salteadas, mas fui direto para a Beira. E então nós começámos a conferência. Conferência Graça e Fé na Beira. E como os irmãos sabem, participaram. Toda a igreja aqui, os parceiros do PCM, participaram com as suas ofertas, dados e sementes, para uma refeição. E os irmãos podem ver naquela fotografia lá em cima, a distribuir a refeição. Este ano fizemos de uma maneira diferente. Comprámos assim uns ferovitezinha. E colocou-se lá a refeição. E é uma alegria ver os nossos irmãos felizes por receber a refeição. que vocês deram. Aqui é a cozinha. É uma cozinha espetacular. Os irmãos podem ver com água canalizada. Mas olha, é uma cozinha espetacular. Eu nunca imaginei que ia comer salada, vinda num caixote do lixo. Mas foi o que aconteceu. Aquilo são caixotes do lixo que foram preparados para a salada. Não leva o lixo, não. Estou a brincar, né? Para trás, faz favor. Então, nós temos aqui as irmãs, que com tanto empenho, com tanta dedicação, fizeram a comida. Está lá aquele grupo das irmãs, lá na beira. Aqui é a assistência. Aqui nesta primeira fotografia é a assistência. Os pastores. Estavam cerca de 160 pastores e líderes na cidade da beira. Então, isto é uma panorâmica da assistência. Ali do lado esquerdo, aquela do lado esquerdo, porque assim como eles recebem, eles também semeiam. Então, numa das nossas reuniões, nós levantamos uma oferta e é uma alegria ver o povo de Deus e os pastores a virem contribuir também para o PCM. Aquela oferta é uma oferta para o PCM. Aqui nesta fotografia, embaixo, são cerca de 20 pastores que há algum tempo que nós estemos vindo a treinar. São pastores que têm mostrado o desejo de pertencer à CCR, à Comunidade Cristã Restauração. E claro está que não é só dizer que querem ser CCR. Tem que haver um tempo de namoro, não é? Onde nós partilhamos a palavra de Deus, onde ministramos a palavra de Deus e agora estamos a criar estrutura para que duas vezes por mês estes pastores possam ter, através do Zoom, ministração da palavra e saber aquilo que nós queremos na CCR e assim depois, com convicção, se Deus assim guiar, eles virem a ser pastores da CCR. Mas é um bom grupo, são cerca de 20 pastores cujas igrejas querem ser CCR. É, é multiplicação, é aquilo que Deus fala, não é? Deus multiplica. Aqui nós temos a igreja do pastor Sérgio, pastor que nós temos vindo a apoiar já há bastante tempo. E aqui nesta fotografia de baixo foi roupas que nós levámos e eu não pude estar a distribuir a roupa às crianças porque era muita confusão. Então entreguei tudo ao pastor Sérgio e ele recebeu e aqui está a roupa que levámos. Na parte de cima foi no culto e vou dizer aos irmãos, foi uma experiência muito interessante. Na rua estavam 35 graus e ali dentro estavam 41 graus. Eu senti-me a desfalecer honestamente, então pedi Coca-Cola. Deram-me uma garrafa de dois litros de Coca-Cola, eu vi metade da garrafa durante a pregação, para ter calorias. Mas foi um tempo extraordinário com a igreja do Senhor, foi fantástico. Lá naquela fotografia ao fundo são as crianças que estão sentadas e aquelas crianças são as crianças que nós alimentamos. E aqui embaixo temos a igreja, este é o salão da igreja, está o pastor Sérgio, ao lado está um empreiteiro, um pedreiro, que vai construir, como os irmãos sabem, nós estamos empenhados em construir uma, ter uma construção definitiva, com blocos, com cimento, como deve ser, não é? E então, isto é uma memória para nós, para sabermos como era e depois daqui a algum tempo vamos dizer como é. Aqui estão as crianças, podem ver, naquele dia foi arroz e feijão, lá está a cozinha, também precisamos de arranjar uma cozinha melhor para as crianças. Aqui estão as crianças, é uma alegria tão grande, não é? Esta fotografia aqui embaixo é muito especial, eles estão a receber chocolate. Estão a ver o pastor Sérgio dar um chocolate a cada um? Eu só queria que os irmãos vissem. Não há ali malandrisse, eles não recebem, comem e vão para o fundo da fila, não. Eles recebem o seu chocolate e ficam felizes com isso, porque sabem que no dia seguinte vão ter outro chocolate. Então, é uma grande bênção. Os irmãos podem ver a fila, as crianças, o rosto, e lá no fundo sou eu, no meio deles, a falar com eles e foi tão engraçado, não é? Como todos eles gostavam de me tocar. Foi muito importante. ouviram falar sobre a construção da igreja, ou do salão para a igreja, e para isso nós adquirimos uma segunda moto, esta é a segunda moto que adquirimos, com as vossas ofertas e também ofertas dos parceiros do PCM. Então, o resultado do trabalho, esta é uma moto que vai servir de táxi, e todo o produto que esta moto fizer, não todo, mas 90% do produto que esta moto fizer, vai ser canalizado para a construção da igreja. E depois da igreja estar feita, vamos fazer uma cozinha, e vamos criar melhores condições para poder alimentar aquelas crianças. Então, está aqui o motorista, como os irmãos podem ver, todo encasacado, com 30 e tal graus, eram 8 e tal da manhã, já estava 30 e tal graus, mas ele está todo encasacado, porque é uma limusine. Aquela moto é uma limusine, para poder levar os clientes. Estou eu, mais o pastor Sérgio, pastor Sérgio, e lá em cima, depois daquele culto, eu estava tão cansado, que no caminho, o irmão que me levou, aquele irmão é professor universitário, faz parte da igreja na beira, e ele levou-me a comer um gelado, e disse, ah, eu tenho que mostrar aqui, aqui em Moçambique, também há gelado. Aquilo é para vos fazer crescer água na boca, sume tão bem aquele geladinho. Ok, agora aqui é o pastor Tani, outro pastor que nós ajudamos na beira, está o pastor Tani, a esposa. O pastor Tani teve um problema, pois ele estava num lugar, não sei se os irmãos se lembram, nós, inclusive, levantámos ofertas, enviámos ofertas, enviámos ofertas, para que eles colocassem, o chão, no lugar onde ele estava, era uma tenda, e depois de ter o chão, a senhoria mandou-os embora, diz, precisava do lugar. Mas pronto, então, o pastor Tani, recomeçou num outro lugar, distante, daquele, e por isso, algumas pessoas da igreja, não puderam vir com ele, então, ele tem um terreno agora, não tem nada, é um terreno, um ar livre, tem apenas aquelas lonas, ali à volta, mas ali está um povo bastante animado, como vêem ali o grupo de louvor, parte da assistência, aí embaixo, e aqui, nesta fotografia ao meio, é interessante, aquele casal, teve duas gêmeas, e deram uma honra, eu digo mesmo aos irmãos, deram uma honra, talvez para os irmãos, isto não signifique muito, mas, foi uma grande honra mesmo, que eles me deram, de eu escolher o nome, daquelas bebês, e, os irmãos que são de África, sabem o que isso significa, não é? E então, aquelas meninas, chamam-se Ana Raquel, e Débora Sofia, foi muito rápido a escolher, sabe? Foi mesmo muito rápido, então, e aqui foi um momento, de consagração, daquelas bebês, foi um tempo muito especial, posso dizer aos irmãos, foi um mesmo tempo muito especial, aqui em cima, estou com, a filha mais nova, do pastor Sérgio, que também me deu a honra, de escolher o nome, da mais velha, que se chama, Zoe Gemaima, os irmãos já sabem, onde é que eu fui tirar, esses nomes, Zoe Gemaima, e esta mais pequenina, chama-se Ana Raquel, foi ele que escolheu, ele quis dar, o nome da nossa pastora, à sua filha, mais pequenina, nós temos aqui, Ana Raquel, estou com o pastor Sérgio, e aqui está o pastor Sérgio, a Zoe, a esposa, que é, agora esqueci o nome, e, Ana Raquel, Feliciana, não é Feliciana, bem, não vou inventar, mas pronto, Josefina, Josefina, uma palmas para mim, porque eu acertei agora, obrigado, mudando a página, agora estamos, em Maputo, esta é a conferência, em Maputo, a conferência em Maputo, com muito mais gente, tinha 220 pastores, e líderes, temos também a cozinha, a refeição, que foi dada, os irmãos podem ver, compramos as tais, uns pratinhos, assim, em Esferovite, em Maputo, que eles fizeram uma mesa, para os pastores principais, foi interessante, então, tínhamos aqui a mesa, com os pastores principais, cada um destes pastores, tinha, juntamente com ele, 10, 11, 12 pastores, das congregações, e então, eles fizeram esta mesa, foi interessante, todos os outros, na assistência, com a sua refeição, a cozinha também, é uma garagemzita, lá atrás, e, isso foi em Maputo, aqui a ministrar em Maputo, os irmãos podem ver, Maputo tem outras condições, que não tem a beira, muito mais gente, que é um salão, talvez, 5 vezes, o nosso salão aqui, dividido em várias áreas, e os irmãos podem ver, foi, foi um tempo fantástico, eu posso ir aos irmãos, foi um tempo fantástico, houve momentos, em que sentimos, a presença de Deus, de tal forma, que era, tangível, parecia que tocávamos, na presença de Deus, foi muito, muito, muito bom, e, para, saberem que, não é só na beira, que há gelatos, em Maputo, também há gelatos, e, então, eu pensei, cá com os meus botões, toda a gente, tem o direito, de saber, que depois, de todo aquele trabalho, depois de tudo aquilo, o pastor, comeu um gelato, e eu pensei, em vocês, o nariz, não cresceu, não é verdade, pensei mesmo, nos irmãos, muito, 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 muito obrigado, a cada um de vós, pelo vosso esforço, vosso empenho, e muito, muito obrigado, a todos os parceiros, do PCM, que a benção de Deus, seja com cada um de vós, e saibam isto, que tudo aquilo, que nós fazemos, que aconteça aos outros, Deus fará, que aconteça a nós, este garante que nós temos, amém, amém, amém.